Bom dia, bom dia, bom dia, ótimo domingo pra todos, acordei agora, domingo maravilhoso, um sol maravilhoso aqui no Rio de Janeiro, né? E, engraçado, eu dormi pensando muito em uma coisa, né? Nós tivemos aí esse acidente da barragem de Fundão, em Bento Ribeiro, a barragem de Mariana, mais conhecida como a barragem de Mariana, em Minas Gerais, em 2015. E o que que foi resolvido, o que que se foi dado em retorno para as pessoas pelo acidente que aconteceu lá, nesse lugar? Nada. E, de repente, a gente se depara com um novo acidente, que é a Brumadinho, também em Minas Gerais, com a empresa Vale, da Vale. A Vale é nossa. Nada é nosso, né, gente? Nós não temos nada, nada nesse país, nada. E o que está sendo feito agora para salvar as pessoas, o que está sendo feito para ajudar essas pessoas, as famílias? Gente, quando uma empresa de fora vem e constrói algo aqui no nosso país, eu fico pensando o seguinte, muita gente lucra com isso, com certeza muita gente lucra com isso, porque muita gente ganha com isso. Você vem de fora, abre uma empresa, só que é o seguinte, a gente não pensa na vida humana, a gente não pensa, não existe aquela coisa bíblica que se diz assim, pense no seu próximo, ama o teu próximo. Não existe próximo, não existe próximo, gente. A verdade é essa, nós vivemos num país que tudo é abandonado, tudo é largado, é cada um por si, desde o pobre até o mais rico, bilionário, bilhardário, por causa da educação que nós temos. Ninguém se preocupa com ninguém, essa é a verdade, ninguém se preocupa com ninguém. As pessoas estão aqui assim para ganhar vantagem, sempre, sempre. É por isso que a gente vive, nós temos um país rico, rico, mas rico, gente, rico. A gente podia estar vivendo uma outra vida, uma outra forma de vida, um outro cotidiano, um outro dia a dia. E nós não vivemos, nós não vivemos, justamente por causa dessa educação arcaica do país, essa visão do egoísmo. E as pessoas estão lá morrendo. Ontem eu vi cenas terríveis, animais, pessoas na lama como caranguejos, gente. Pessoas na lama, porque o helicóptero, ele sobrevoa, mas ele não tem como pousar em certos, em determinados pontos, ele não tem como pousar. E as pessoas estão ali pedindo ajuda, sem água, sem comida, fome, sede. Olha, é muito triste. Eu quero saber agora qual vai ser o resultado disso. Como que aqueles que dizem que tem a lei em prol deles vão fazer. Agora eu te pergunto uma coisa. Se eles não conseguem acabar com a milícia, o país, se eles não conseguem colocar ordem nos presídios do Brasil, porque aqui nós sabemos que você rouba um pote de doriana, de margarina no mercado, você vai preso. Você estupra uma criança, você vai preso. Você rouba uma casa, um carro, você vai preso. Você tem um pote, armamento de arma. Armamento de arma, não digo. Você foi pego com arma, você é envolvido com o tráfico, você vai preso. Mas o que faz? Qual é a mudança que existe quando essa pessoa é recolhida da rua, tirada da rua? Qual é o serviço, o trabalho que se dá a essa pessoa para que ela venha se socializar? Ela venha novamente repensar. Ela venha repensar naquilo que ela fez de errado. O que é feito? Nada. Nada é feito, gente. Nada é feito. Às vezes tem pessoas que saem dali e querem fazer muito mais, porque acham facilidade. Presídios aí que precisam ser tratados, pintados. Presídios que precisavam de um tratamento. E os próprios homens, entendeu? São coisas que a gente poderia resolver dentro do nosso país, gente. E ninguém resolve nada. Quem tem o direito da caneta, quem tem a lei em seu favor, não faz nada. É uma lei arcaica. Olha, infelizmente, eu digo, as pessoas estão morrendo no nosso país. Um país riquíssimo. Nós estamos sendo roubados. Essa é a verdade. Roubados. Roubados. A cada dia nós somos roubados. E ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Infelizmente, nós tivemos aí a beira do caos para virar uma Venezuela. Há um tempo atrás. Por causa de quê? De política. Homens envolvidos com política. Que não fizeram nada para o nosso país. E nem vão fazer. Eu digo uma coisa para você. Ah, pô, cara. O que você está falando aí? Olha, Bolsonaro não fez nada até hoje. Não podemos cobrar nada. Porque ainda está sendo algo muito recente. A entrada dele. Como presidente da república. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos dar tempo ao tempo. Espero que a lei agora bata em favor do nosso país e das pessoas que estão morrendo naquela lama. Gente, uma tragédia. Uma tragédia anunciada. Você faz algo para ganhar dinheiro. Mas vamos... Você ganha dinheiro. Você ganha bilhões. Bilhões diariamente. Mas aí, se estourar alguma coisa, nós temos dinheiro para cobrir o que o país vier cobrar. Entendeu? É algo assim, cara. É terrível. E as pessoas não pensam nas outras. E pelo fato da gente ter uma lei arcaica, o que acontece? Uma lei fraca, branda, gente. Não faz nada para ninguém. Faz nada para ninguém. Nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada. É como uma criança. Você pega uma criança ali, o seu filho. Você dá um tapinha na mão dele. Você corrige. Você fala que ele está errado. Ele não vai fazer, gente. Não vai fazer. Não vai fazer. Porque você está mostrando para ele que aquilo ali é errado. Mas, infelizmente, o nosso país é assim. Infelizmente, o nosso país é assim. Então, é muito recente cobrar desse presidente algo. Vamos dar tempo ao tempo. Vamos dar tempo ao tempo. Aí sim, lá na frente, nós vamos ver o que é o governo Bolsonaro. Não adianta soltar fogos agora e falar assim. Ah, poxa, eu sou o Bolsonaro. Eu não sou nada. Eu sou aquele que trouxer melhoria para um país pobre, sem educação, gente. Nós precisamos de educação. As crianças estão morrendo aí, sabe? Fazendo o quê? Rebolando a bunda. E muitos entrando aí para o tráfico. Para o assalto. Jovens, pessoas novas, cara. É triste, é lamentável. Infelizmente. Um ótimo domingo aí para vocês, tá bom? Curta aí, assista até o finalzinho. Beijão. Fiquem com Deus. Estamos juntos.